Eu não vou te decepcionar Embora me arrascou seus pés Que senta me quiser Eu não vou te decepcionar Todo mundo enri, mas não vê Que senta me quiser Eu não vou te decepcionar Todo mundo enri, mas não vê Que senta me quiser Eu não vou te decepcionar Embora me arrascou seus pés Uma tonelada de água Embora me arrascou seus pés Uma tonelada de água Embora me arrascou seus pés Uma tonelada de água De amor